E aí galera da Grace Mag, meu nome é Júlio Couto, faixa preta da GFT, tô com meu parceiro de treino aqui, Guilherme, campeão mundial, faixa roxa, a gente vai mostrar aí pra vocês uma posição agora, que eu particularmente acho que é legal, bem bacana, de repente Caio vem aí no jogo de vocês, meu oponente tá de porta-cúrio, vou botar o joelho aqui na costela e vem abrindo com a mão esquerda a lapela dele, minha mão direita vai entrar na frente do rosto, dominando a lapela, segurei a lapela, agora eu vou pisar a perna aqui direita, não muito próximo da mão dele, senão ele vai segurar, pisei a direita aqui, vou subir, vou botar a mão no tronco dele aqui, vou passar a minha perna do lado, agora eu vou entrar essa minha mão aqui dentro do braço dele, segurei lá no pulso, agora eu peito pra lá, ó, aqui eu pego.